Oi pessoal! O Elas na Ciência está de volta para prestigiar e apresentar mais uma professora da UFSM. A vencedora do primeiro prêmio Mulheres Latino-Americanas na Química, oferecido pela Sociedade Americana de Química, Clarissa Pignin Frizo, compartilha conosco um pouco de sua trajetória. Ela é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2 e coordena o Laboratório de Líquidos Iônicos desde 2013. Nesse nosso grupo de pesquisa, eu tenho esse grupo desde que eu entrei na UFSM, desde 2013. Nós estamos atualmente em sete pessoas, entre mestrandos, doutorandos e alunos de graduação. E o nosso interesse científico, então, nesse nosso grupo de pesquisa, é desenvolver, então, líquidos iônicos, determinar as propriedades fisico-químicas desses líquidos iônicos e buscar alguma aplicação para esses compostos. Então, o nosso laboratório, a gente desenvolve desde metodologias, rotas para a obtenção dos líquidos iônicos. A gente trabalha na determinação das propriedades fisico-químicas deles, então, solubilidade, densidade, propriedades térmicas, como ponto de fusão, transições vítreas, outras transições de fase, determina estabilidade térmica, porque todas essas propriedades nos interessam do ponto de vista de aplicação para esses compostos. Então, o que são, na verdade, esses compostos? Eles são sais, sais orgânicos, que apresentam-se líquidos a uma temperatura baixa, geralmente uma temperatura inferior a 100 graus. Então, devido a isso, eles são íons que estão na forma líquida, porém, sem estarem dissolvidos em um solvente. Eles são, por si só, já uma solução. E isso traz a esses compostos propriedades fisico-químicas bastante interessantes e que possibilitam a esses compostos uma série de aplicações que não são possíveis para sais comuns, uma vez que os sais comuns são sólidos. Então, a gente tem para esses líquidos iônicos toda essa determinação das propriedades fisico-químicas para que eles possam encontrar, assim, uma aplicação. E eles podem ser aplicados em uma diversidade de materiais, como os protagonistas desses materiais ou como coadjuvantes. Então, a gente tem a aplicação de líquidos iônicos juntamente com polímeros, por exemplo, melhorando as propriedades poliméricas. Por exemplo, a gente pode citar como exemplo um projeto atual que a gente está trabalhando e que a gente transforma polímeros não condutores em polímeros condutores, mantendo as propriedades poliméricas desse polímero para que a gente possa, por exemplo, desenvolver um músculo artificial. Outra aplicação que a gente vem encontrando para esses compostos que a gente produz é na área, então, de lubrificantes. Então, a gente pode usar esses líquidos iônicos como lubrificantes de materiais que compõem, por exemplo, próteses dentárias e ósseas. E, nesse caso, a gente desenvolveu um projeto e ainda vem trabalhando em cima desse projeto, onde a gente verificou que os líquidos iônicos são muito interessantes porque eles podem ser materiais considerados multifuncionais, onde, então, ao mesmo tempo que ele lubrifica esse material do qual são feitas as próteses, ele também impede o crescimento bacteriano sobre essa prótese. Além disso, ele também consegue inibir a corrosão desse material durante os primeiros estágios do funcionamento, da colocação da prótese, onde a gente tem muito atrito entre as partes da prótese. Então, a gente conseguiu desenvolver um material, um líquido iônico, ou um material baseado em líquido iônico, obtido a partir do líquido iônico, com essa multifuncionalidade, ou seja, ele consegue fazer três funções em uma aplicação só. Então, é dessa forma que nós temos contribuído com as nossas pesquisas para aplicações da sociedade. Além, é claro, que antes dessa aplicação a gente tem toda uma pesquisa básica, onde a gente precisa fazer a síntese, ou seja, a obtenção desses compostos, precisa fazer a determinação das propriedades fisicoquímicas deles, a gente precisa saber se eles conseguem aderir à superfície, mas uma adesão à superfície da prótese, né, eu estou me referindo, então, uma adesão que não seja nem tão forte e nem tão fraca, e tudo isso, então, a gente vai manipulando a estrutura para que o líquido iônico possua essa propriedade. Da mesma forma, a propriedade de inibir o crescimento bacteriano sobre essas próteses. Então, a gente também precisa fazer toda uma manipulação estrutural para que o líquido iônico mantenha a propriedade lubrificante, ou seja, que ele faça a aderência à superfície, mas permita que aconteça um deslize sobre aquela superfície, ao mesmo tempo em que ele inibe o crescimento bacteriano. E, a mesma forma, para o desenvolvimento da atividade de inibição da corrosão dessa prótese. Então, a gente precisa que haja a lubrificação, né, que tenha essa adesão que não seja nem tão forte nem tão fraca, e, ao mesmo tempo, ela iniba, né, tem a inibição da corrosão. Então, a gente também tem que trabalhar a estrutura desse composto, a estrutura orgânica, para que ele mantenha todas essas propriedades em um composto só. Então, é isso que a gente vem fazendo no laboratório. Nós tivemos um grande sucesso nesse projeto, nós tivemos resultados melhores do que nós esperávamos, né. Então, a gente continua fazendo modificações estruturais dos líquidos iônicos para que a gente desenvolva, então, uma estrutura melhorada, ou seja, que apresenta propriedades melhores ainda do que as que nós já encontramos para esses compostos. Da mesma forma, a gente está desenvolvendo, então, o uso de líquidos iônicos em sistemas poliméricos, por interações intermoleculares e também por ligações covalentes, para que a gente introduza nesses polímeros a propriedade do líquido iônico, por exemplo, uma propriedade antibacteriana, uma propriedade eletrocondutiva, e modifique a propriedade do polímero, mas no sentido de acrescentar uma nova propriedade, não de modificar as propriedades fisico-químicas que o polímero já possui e que são desejáveis para determinadas aplicações. Clarissa ainda é membro associada da Sociedade Brasileira de Química, da Sociedade Brasileira de Materiais, da Sociedade Real de Química do Reino Unido e da Sociedade Americana de Química. Dentro da universidade, já coordenou mais de 10 projetos de pesquisa e orienta alunos da graduação e da pós. Embora eu tenha uma breve passagem, tenha feito a minha iniciação científica na bioquímica, acabou, então, que eu fui fazer o meu mestrado e meu doutorado na química. E hoje é a área que eu atuo, então, hoje eu sou professora do Departamento de Química. e eu atuo, então, na sub-área da Química, a Química Orgânica. Então, eu dou aula de... Atualmente, eu dou aula de Química Orgânica para os cursos de Farmácia e Química, e atuo também no Programa de Pós-Graduação em Química. Eu sou docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Química, oriento alunos de mestrado, de doutorado, alunos de iniciação científica, né, também nos seus TCCs. E eu iniciei, então, a minha... A minha carreira científica ainda na graduação, né, fazendo os projetos de iniciação científica, tanto na bioquímica quanto na química. E depois, né, durante o mestrado, né, doutorado, então, eu consolidei esse meu interesse pelas ciências. E... Ciências, nesse caso, ciências químicas, né, e... Me sinto muito realizada, né, fazendo esse trabalho, trabalhando com ciência. Realmente é um... É algo que me torna uma pessoa muito feliz, muito realizada. É, pretendo continuar trabalhando com isso, né, até que seja possível, porque a gente sabe que a gente está enfrentando, né, várias dificuldades nessa... Nessa área, principalmente dificuldades econômicas, no nosso cenário político atual. A professora relembra o quanto as mulheres foram desvalorizadas por suas descobertas na história. Ressalta que, embora hoje o número de mulheres na ciência seja alto, ainda é necessário pensar e debater sobre condições que as coloquem em posição de equidade com demais pesquisadores. Embora a gente viva um pouco esse... Né, a gente esteja falando mais sobre isso, sobre as mulheres na ciência, mesmo os outros gêneros na ciência, né, isso está tendo mais debate atualmente sobre esse tema. Então, isso tem entrado mais em discussão, o que é extremamente salutar, extremamente necessário, né, mas o que está acontecendo, né, o que a gente sabe é que as mulheres já são, né, mais de 50% ou em torno de 50% na academia. O que as mulheres ainda são muito inferiores em relação aos homens são as participações em cargos, né, ou em posições de liderança. Então, isso é algo que a gente precisa lutar, né, para conquistar mais espaço nessas posições, e a gente sabe que isso é mais difícil para as mulheres e essa porcentagem que a gente tem, né, que é menos que 20% das mulheres em cargos de coordenação, de liderança, de chefias, né, de cargos com maior ascensão dentro da academia, né, ou dentro do ambiente mais científico. A gente sabe que isso, na maioria das vezes, é decorrência da maternidade, né, então, chega no momento da maternidade, as mulheres precisam, né, dedicar mais tempo às atividades domésticas, aos seus filhos, e elas acabam, então, não conseguindo assumir, né, todos os compromissos, assumir todas as responsabilidades necessárias para atender a esses cargos. Então, isso é algo que a gente tem que buscar mudar, tanto do ponto de vista do... da melhor administração das atividades domésticas, junto com os seus parceiros, com sua rede de apoio, assim como nós precisamos e... embora já esteja tendo alguma iniciativa, né, dos órgãos de fomento, das empresas, né, no sentido de auxiliar a mulher nesse aspecto, de compreender essa natureza da mulher, então, mas nós temos sim que buscar cada vez mais esse reconhecimento, né, então, já há algumas ações nesse sentido, alguns projetos, né, para valorizar a mulher na ciência, para reconhecer o trabalho da mulher, uma vez que a mulher, né, historicamente e culturalmente foi muito, né, subvalorizada em várias outras áreas, mas como a gente está falando aqui de ciência, foi muito subvalorizada na ciência. A gente conhece, né, acho que muitas histórias do... em relação ao prêmio Nobel, né, de mulheres que participaram ativamente das descobertas, mas não foram laureadas ao longo do tempo, e existem inúmeros exemplos, né, acho que um dos mais conhecidos é da Rosalinda Frank, né, que participou da descoberta da... da dupla hélice do DNA, e no entanto, na maioria dos livros, o que a gente vê são... nome de dois homens, né, como protagonistas dessa descoberta. Então, a gente tem que batalhar para isso mudar, para que a mulher seja realmente reconhecida pelo seu trabalho. Esse exemplo que eu citei é apenas um, a gente tem vários outros exemplos, né, onde as mulheres participaram ativamente das descobertas, mas quem levou, né, o mérito foram homens ou foram outras pessoas. Então, a gente precisa de realmente colocar isso em debate, né, colocar em debate todas as questões que rodeiam esse tema, né, tanto a questão histórica da mulher ter sido historicamente subvalorizada, culturalmente subvalorizada, e a questão da maternidade, que é uma questão que muda bastante a disponibilidade da mulher, né, no seu ambiente de trabalho, uma vez que ela é sobrecarregada nas atividades domésticas, e vários outros aspectos que a gente tem, ainda culturais, né, associados à participação da mulher em várias atividades, principalmente na ciência, e a gente precisa mudar, então, né, esse cenário, né, e a representatividade feminina nesse ambiente, na ciência, ela é extremamente importante. Esse foi mais um Elas na Ciência. Voltamos na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto